Pículo e Premiere, a loja é linda, de um extremo bom gosto, e o atendimento então? Exato, especializado, nós atendemos você da melhor maneira, estudamos o seu projeto pra poder encontrar um móvel que cabe aí na sua casa. Vamos falar de estofados, olha esse modelo Maserati. Esse é maravilhoso, né? Ele é lindo, Kátia, é retrato, reclinável, é um sofá gigante, mede R$ 2,90 e essa linha tá com preço especial, descontos especiais em toda a linha, tanto pro móvel aqui, a pronta entrega, quanto pro móvel que você encomendar, porque nós fazemos sob medida pra você. Esse modelo também? Esse também, olha que lindo, esse é da mesma linha, o S16, maravilhoso, retrato, reclinável, um sofá 3 em 1 que vira cama. Agora eu quero falar de pronta entrega com preço arrasador. Esse tá demais, é o Rubi, maravilhoso, temos mais uma opção de cor, a pronta entrega, ele mede R$ 2,30, é retrato, reclinável e tá por R$ 12,00 de R$ 2,66. São vários endereços, QR Code tá na tela e a Piccoli Premiere. Decore esse nome pra decorar sua casa. Vamos pra cá.